Fala aí pessoal, tudo bem? Aí faltam três dias para o meu aniversário, 50 anos está chegando. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a minha fé. Aqui ó, São Jorge estampado na minha camisa, estampado nas minhas costas e carrego ele na minha medalha. São Jorge para mim é realmente o santo guerreiro que tem me ajudado a vida inteira e sempre que eu precisei ele me apoiou. Então, São Jorge que no sincretismo religioso é Ogum, meu pai Ogum, eu acompanho e estou sempre com ele no meu coração. Em 2011 eu fui a primeira alvorada de São Jorge com meu querido amigo Ivan Toscano. Ele me levou lá na igreja de Quintino, Bocaiu. Eu nem imaginava como é que era. Fomos lá assistir, fiquei encantado obviamente. A gente chegou tarde, ficamos lá no final da igreja, assistimos a mesa da alvorada. Uma coisa espetacular, linda, com queima de fogos, com uma oração bonita, uma apresentação do grupo jovem, muito bacana. E a partir daí eu continuei indo todo ano, dia 23 de abril. Eu sempre pegava folga no trabalho e todo ano eu estava lá na missa para poder prestigiar o meu santo guerreiro. Então, foi uma experiência muito boa. Infelizmente, esse ano de 2020, por conta da pandemia, não deu para ter a missa, em homenagem a São Jorge. Mas a expectativa é grande para que no momento devido a gente possa estar lá. Então, a minha companheira devida, de todos os anos, nas missas de São Jorge, foi a minha filha Larissa. Ela, todos os anos, me acompanhou. E eu tive duas presenças ilustres comigo num dado momento, que foi a Marise Paiva, que trabalhou comigo no cinema. Ela acompanhou uma alvorada comigo. E a amiga Raimunda, que também acompanhou a última alvorada de 2019 comigo. E normalmente a gente saía de lá e ia comer em algum lugar. Aí eu tomava um café da manhã no hotel e depois vinha para casa. Quando não, vinha para casa, dormia um pouco. E aí sempre tinha um churrasco ou tinha uma feijoada para ir. Porque como é uma data festiva aí, São Jorge tem muitos devotos. Então, sempre tinha uma coisa qualquer para a gente fazer. Então, eu queria só deixar registrado aqui um pouquinho da minha fé. Para que vocês pudessem conhecer também um pouco disso dentro dessa história toda do meu 59. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.